Sejam bem-vindos a Taverna Race, hoje vamos transmitir o desafio do campeão edição especial só com campeões, serão 14 miniaturas em um mata-mata na maior pista já construída aqui no canal, serão 10 metros de comprimento entre a linha de largada e a linha de chegada, mas antes de começarmos as descidas, já sentem-lhe no like, se inscrevam e compartilhem o vídeo. Então agora vamos aos competidores, o primeiro é o Mazda Repo, o segundo é o Lightning Bug, o terceiro é o T-Rex Troyer, o quarto é o McLaren Elva, o quinto é o Dodge Charger, o sexto é o Custom Ford Mustang, o sétimo é o Mustang 92, o oitavo é o Ford Shelby, o nono é o Pixel Shaker, o único tirante campeão aqui no canal, e o décimo é o Rapid Response, o décimo primeiro é o Chevy 57, o décimo segundo é o Mercedes 500Z, o décimo terceiro é o Mercury Cougar, o décimo quarto é o Acura. Lembrando que o Mazda e o Lightning Bug entram direto na segunda fase, porque são os atuais campeões da Corrida Maluca e do Desafio do Campeão, os demais disputam 6 vagas para a segunda fase. E vamos à primeira descida entre T-Rex Troyer vs Mercury Cougar, tudo pronto, largaram! Vitória do T-Rex Troyer, o próximo confronto é Mustang 92 contra a Chevy 57, tudo pronto, largaram! E o vencedor é o Mustang 92. O confronto agora entre Mercedes 500Z vs Acura NSX, tudo pronto, e largaram! E o vencedor é o Mercedes 500Z, o quarto confronto é o Rapid Responder e Pixel Shaker, tudo pronto para a largada, e largaram! E o vencedor é o Rapid Responder. E o vencedor é o Ford Shelby. O quinto confronto é entre Todd Charger e o Ford Shelby, tudo pronto para a largada, e largaram! E o vencedor é o Ford Shelby. E o último embate da primeira fase é McLaren Elva vs Custom Mustang 2018, tudo pronto para a largada, e largaram! E o vencedor é o McLaren Elva. Aí estão os classificados para a segunda fase. McLaren Elva, Mercedes 500Z, Mustang 92, T-Rex Troyer, Mazda Repu, Lightning Buggy, Rapid Responder e Ford Shelby. E vamos ao primeiro confronto da segunda fase. T-Rex Troyer vs Mazda Repu. Tudo pronto, largaram! E o vencedor é o T-Rex Troyer. O segundo confronto é entre Lightning Buggy e Ford Shelby. Tudo pronto para a largada, e largaram! O vencedor é o Lightning Buggy. O próximo embate é entre Mustang 92 e Raptor Responder. Tudo pronto para a largada, largaram! E o vencedor é o Mustang 92. O último confronto da segunda fase é Mercedes 500Z contra McLaren Elva. Tudo pronto para a largada, e largaram! E o vencedor é a McLaren Elva. E chegamos à semifinal do desafio do campeão especial. E os classificados são McLaren Elva, Mustang 92, Lightning Buggy e T-Rex Troyer. E a primeira semifinal é Mustang 92 contra McLaren Elva. Tudo pronto para a largada, e largaram! E o vencedor é o Lightning Buggy e T-Rex Troyer. Tudo pronto para a largada, e largaram! E o vencedor é o Lightning Buggy. E aí estão os dois finalistas Lightning Bug, o maior vencedor do campeonato Ele que é da subsérie X-Racer do ano de 2022 Do outro lado temos a McLaren Elva da subsérie HW Exotics Também do ano de 2022 Lembrando que este mês conhecemos o vencedor da primeira descida da taverna Edição Expo Minis RS Assista se você ainda não viu E agora sim, vamos a final do desafio do campeão especial Lightning Bug vs McLaren Elva Tudo pronto para a largada e... Largaram! E o vencedor é a McLaren Elva Aí está a McLaren Elva sendo levada para os box onde será consagrada a campeã deste torneio especial Parabéns McLaren Elva, campeã da edição especial do desafio do campeão E eu encerro as transmissões Espero que tenham gostado Nos vemos na próxima Corrida da iCast Até mais! E o vencedor é a McLaren Elva, campeã da edição E o vencedor é a McLaren Elva, campeã da edição E o vencedor é o vencedor é a melancinha E o vencedor é o vencedor é o vencedor do campeão E aí